Oi pessoal, aqui é Rebeca Bione, hoje estamos com uma receita de café da manhã fácil e prático com o ingrediente especial aveia. Vamos lá? Esse smoothie você pode fazer em qualquer horário do dia, você pode tomar ele como um pré-treino com o café da manhã também. Esses são os ingredientes. Uma banana, canela em pó, pasta de amendoim, pedaços de cacau ou cacau nebs, maca peruana, o ingrediente mais importante, aveia, leite da sua preferência ou leite de amêndoa, como eu vou usar. Você vai colocar um terço de copo de aveia em flocos. A banana é ótima porque ela deixa adocicado mais o smoothie. Uma colher de sopa de pasta de amendoim. Vamos colocar canela. Vamos adicionar uma colher de sopa de cacau nebs. Vamos adicionar uma colher de maca peruana. Para mulheres vai ser uma colher, para homens vai ser duas colheres. Um copo de leite. Vamos bater esse smoothie agora. Vamos lá? Mostra aqui a consistência do smoothie. Smoothie ficou prontinho, consistência boa. Coloquei um pouquinho de canela só para dar uma acrescentada mais no gostinho. Mas vamos falar agora o que importa, que é sobre a aveia. A aveia é ótima para dar energia para você. Ela é boa para constipação porque ela contém muita fibra. Ela sustenta, então sacia a fome por algumas horas. E você pode acrescentar em várias receitas como sopa, pão, sorvete, smoothies, bolo. E tenho certeza que vai fazer uma diferença para a sua saúde. Lembrando também que ela baixa o colesterol. Então, um copo de aveia por dia em um mês, você vê que abaixa os pontos do nível de colesterol. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Dê um like e compartilhe com todo mundo. Obrigada, tchau!